Está à procura de cristais e bênçãos pra dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Ó, chegou! Chegou, pai! Ih, chegou o evento! Ah, ela aí, chegou! Chegou a missão dela pra ganhar XP. E chegou o evento... O que é isso? O que é isso aqui? Missão! Vamos testar, pai! Vamos testar que ela chegou. Coisa pra caralho pra fazer. Vambora! Vambora, vamos testar ela, pai. Vamos ver, toma ali. Ó, não é tão rápida não, hein? Vamos ver o é dela. Vá, pô! E o quê? O quê? Ai! Ó, ó, ó! Tá ali! Vambora, vambora! Out! Toma ali, amigo! Tuuu! Uhuhuhu! Vá pro Melo! Manda ela no Facebook, senão vai flopar, hein? Vambora! Vambora, vambora! 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 Pô, ó, maluco! O eco dela é bravíssimo! E, amigo, dá ali! Pô, essa ult dela é pica, tá? Tem que deixar atirar, hein? Senão vai flopar. Pô, só chutar um filho na marionete. Vambora! Tá dando propaganda ali, pai. Pô, ó, câmera lenta! Toma ali! É só voltar aqui, pai. Pronto. É só sair. Lindo. Então, o bone dele é aquilo ali, tá? Vambora atirar, pai! Tem que deixar atirar, hein, pai? Deixar atirar. Calma, deixar atirar. Uhuhuhu! Vambora! Ih, rapaz! Ó, viu que o Diana não saiu? Vambora! Uh! Ih, brilhou! Ih! Uhuhu! Vambora! Aí, constelação da outra ali é boa. Uhuhu! Ó, tomara que venha no pitch baixo, mano. Mortef, maravilha. Vai, tropa! Brilha, brilha! Quero pitch alto, não. Uhuhu! Ó! Aí, veio ele. Maravilha. Tem que deixar atirar, hein, tropa? Ó. Vambora! Vambora, rapaz! Vambora, pai! Vambora! Uhuhu! Uhuhu! Brilhou pitch baixo! Vem, moleque, pitch baixo! Vem! Pum! Vambora, vambora, tropa! Vem, pai! Ah, um! Uhuhu! Uhuhu! Brilhou! Uhuhu! Brilhou! Ah! Pum! Aí, é ela! Pum! É ela! Aí, chora! Uhuhu! 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 Toma ali! Vem, garoto! Eu falei que ia pegar, filho! Eu falei! Pitch baixo também! Porque eu sou o vapo! Calma que eu vou atirar na conta de você, irmão! Relaxa! Eu não vou atirar na armadela 1, porque a armadela 1 vale a pena! Ai, por que choras? Toma! Vamos acender você, minha querida! Toma ali! Uhuhu! Uhuhu! Calma que eu vou atirar na... Eu vou atirar na conta de você, irmão! Deixa eu sair da minha conta! Deixa eu causar inveja depois! Pera aí! Cala! Bora! Vamos atirar! Vamos atirar! E, Linho! Aí, tá com a mesma coisa que eu, ó! Vambora! Pum! Ih! Vai brilhar Pitch baixo, moleque! Vai brilhar Pitch baixo! Vambora! Calma que eu vou atirar na conta de vocês, tropa! Uh! Vai vir Pitch baixo! Ok, vambora! Calma, Linho! Brilhou! Será que vai vir Pitch baixo? E ele quer a arma, mano! Ele quer a arma! E agora quer vir Pitch alto, hein? Vambora! Mandar uma Facebook aí, tropa! Uh! Ih, rapaz! Ó! Quer vir no Pitch alto, hein? Vambora! É mais 10 agora! Agora ela brilhou! Uh! Brilhou! Caralho! Agora é de 1 em 1, mano! Que que eu falei ontem que eu não gosto de dar tiros de 1 em 1? Ó! Loupou nada! Brilhou aí, ó! Toma ali! Vai ter que gastar poeira, pô! Ó! Uh! É, vai ter que gastar poeira! Pera aí! Aí, Store! Ok! É, mano! Só tem 3, ó! Caralho! Quase firmeada! É nessa aqui, mano! Quase apertei no outro! Ué! Quer vir no 80 essa porra? Tem que deixar atirar, hein? Brilhou, pô! Aê! Brilhou! Bum! Uh! É ela! Toma ali! Ih, lim! Ai! Chora! Pai é bravo! Porque choras! Toma ali! Próxima conta! Toma ali! Vambora! Só 50%! Manda lá no Facebook! Quantos tiros vocês têm? Tira em quem? Tira em quem? E-Lin? Mas tira em quem? O Hudson! Não é E-Lin, né? Ai, mano! Free da porra! Vambora! Aí, vambora! Pum! Uh! Vai vir aí, E-Lin! Ó! Pum! Ó! Venci todos, hein! Ele não tinha T-A-O aqui! Venci todos os T-5 hoje, hein! Tudo 50%! Vambora! Pum! Brilhou! Pum! Ué! Porque tá sem som! O som da animação tá baixo! Ó! Pum! Bora! A minha E-Lin vem! A sobrou gema! Brilhou! Pitch baixo! Pitch baixo! Pitch baixo, tropa! Vambora! Pum! Pum! E-Lin! 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 Olha a cordinha! Ah! Ha! Ha! E-Lin! Mais uma! Toma, Lili! Porque choras! E aí, é pra tirar na arma dela? Tu quer que eu faça o quê? Vai vir mais uma, hein! Ó! É pra tirar na arma? É pra fazer o quê? Sobrou! E agora? E agora? Manda no Facebook, tropa! Senão vai flopar! Vou guardar! Show! Show! Próxima conta, hein! Ó, vambora! 60 tiros! Vambora! E-Lin! Pum! Pô, já tava como naquele speak, pai! Ó! Brilhou o Pitch baixo! I-H-H-H-H-H-H! Mano, não dá! Aí, veio! Toma ali! E-Lin! Pum! Ai! Chora! Mais um 50%! Por que chora, hater? Vai vir mais uma! Ó, quer ver? Vai vir mais uma, ó! Já peguei! Eu peguei a arma! Vem Pitch baixo! Chora! Já veio no Pitch baixo, já, ó! Sobrou 50 tiros! Vai, brabo! Na arma! Na arma! Responde lá no Facebook, pai! Responde no Facebook! Eu quero saber quem tu é, pô! Tem que responder no Facebook! Pai é brabo, pai! Filhinho, vambora! Vamos ganhar! Ó! Ih! Ah! Ó! Porra! Ah, não! Mas ele tá Pitch alto! Diz ele que tá Pitch alto! Deixa eu ver! Vamos ver se ele tá Pitch alto mesmo! Ah, bom! Deixa eu ver! Caralho! É, ele tá aqui Pitch! Ó! Página 14! Ele tá com nada, né? Deixa eu ver! Vamos ver se vai brilhar! Pum! Ih! Brilhou! Vem! 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 Toma ali! E-Lim! Toma ali! E-Lim! Mais um... Ó! Calma! Vocês acham que flopou, né? Relaxa, pai! É só peituda na tela! Vambora! E-Lim! Vai! Pumero! Toma ali! E lá! Ih! E aí, Kory! Hi-hi-hi! É em Kory, pai! Aí, aí deu ruim! Aí, aí deu ruim!